Uma iniciativa bastante interessante busca ligar a criança com a natureza e o meio ambiente, buscando descobrir como essa ligação beneficia os menores. Chamado de Escola Amigos do Verde, o projeto foi lançado nesta manhã e contou com crianças, educadores e até indígenas. A Escola Amigos do Verde abriu hoje as portas à comunidade escolar e educadores de outras instituições públicas e privadas para partilhar sua filosofia de educação. Aqui o pátio, a natureza, não são uma extensão, mas em muitos momentos a própria sala de aula. Uma pedagogia que preza pelo contato com o verde, com bosques e praças, como forma de construção do sujeito. Esse evento vem para fortalecer aquilo que a gente sabe, porque dentro de nós a gente tem essa certeza o quanto a gente se sente bem quando a gente está de pé descalço, num gramado, respirando, olhando para a chuva, olhando para o sol. Isso nos faz muito bem, isso nos faz nos tornarmos humanos, plenos, vivos. E é isso que a gente tem que passar para as crianças, né? Fazer com que eles se sentem realmente em harmonia com eles, com os outros, com o planeta. O evento contou com a participação do grupo indígena Mibia Guarani da aldeia de Itapuã, em Viamão. As crianças indígenas apresentaram danças tradicionais, algumas delas que remetem às brincadeiras que fazem ao ar livre. Os participantes debateram com profissionais de diferentes áreas caminhos para reconectar as escolas, as famílias e as crianças com a natureza. As crianças com a participação do grupo indígena Mibia Guarani da aldeia de Itapuã. As crianças com a participação do grupo indígena Mibia Guarani da aldeia de Itapuã. As crianças com a participação do grupo indígena Mibia Guarani da aldeia de Itapuã. As crianças com a participação do grupo indígena Mibia Guarani da aldeia de Itapuã.